E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. A aventureira, vamos dar uma olhada nas chuvas no estado do Ceará. Hoje, dia 20 de dezembro de 2023. Vamos lá. Aqui, aventureira, no dia 17 de 12 de 2023, o mapa terminou assim, com a maior chuva em Desejo Independência, Sertão Central Iamuns, 45 milímetros. No dia 18 de dezembro de 2023, o mapa terminou assim, já com bastante chuva. Essa parte branca não foi informada. Essa ali, lá, olha a legenda aqui, é acima de 50 milímetros. No posto de Choró, na cidade de Choró, Sertão Central Iamuns, deu 103 milímetros. No dia 19 de 12 de 2023, o mapa terminou assim, chuvas fortes. Posto Mocinho Otabosa, esse município de Mocinho Otabosa, Sertão Central Iamuns, 114.2 milímetros. Muita chuva. No dia 20 de 12, aventureira, de 2020, terminou assim, o mapa com quase nada. No dia 20 de 12 de 2021, o mapa terminou assim, também com pouquíssima chuva. Dia 20 de 12 de 2022, o mapa terminou assim, zero de chuva, né, Vendredo? Agora vamos dar uma olhada, Vendredo, dia 20 de 12 de 2023. Vamos lá. Chuvas máxima diária por município, no dia 20 de dezembro de 2023. Choveu em 244 dos 260 postos informados. Choveu em 126 dos 133 municípios informados. Olha aqui, Vendredo, o mapa está muito bonito, né? A gente olha assim, ó, o mapa muito bonito. Vamos dar uma olhada aqui, na data, na hora da atualização. Dados atualizados às 11 horas do dia 20 de 12 de 2023. Vamos dar uma olhada nas chuvas aqui. Vamos, vamos ver aqui. Aqui a maior chuva em Roldão, em Morada Nova, região jaguaribana, 70 milímetros. Sítio Lima, posto Sítio Lima, em São João do Jaguaribe, região jaguaribana, 68 milímetros. Eixão 2, em Morada Nova, região jaguaribana, 67.2 milímetros. Fazenda Nova, Iaubá, sertão central Iamun, 67 milímetros. Posto Algodões, em Quiterionópolis, sertão central Iamun, 65 milímetros. Posto Lagoinha, em Quixeré, região jaguaribana, 63 milímetros. Posto Santo Antônio, em Quiterionópolis, sertão central Iamun, 63 milímetros. Fazenda Logradouro, São João do Jaguaribe, região jaguaribana, 56 milímetros. Sítio Malhada, em Limoeiro do Norte, região jaguaribana, 52 milímetros. Sítio Timbaúba, em Macoré, em Rússias, região jaguaribana, 52 milímetros. Domingos da Costa, em Boa Viagem, Sítio Sertão Central Iamun, 52 milímetros. Limoeiro do Norte, em Limoeiro do Norte, região jaguaribana, 50.5 milímetros. Aqui nós vamos ver as outras aqui, brasileiros. Está dando para ver aqui? Eu vou passar um pouco o ar para vocês dão uma paradinha aí, dão uma olhada. Vão vendo aí. Choveu bem espalhado no estado, né? Foi bem dividida a chuva, né, Madureiro? Chuvas fortes. Olha aqui, ó. Foi bem dividida e muita chuva, né, Madureiro? No estado inteiro, olha só, olha o tanto de lugar, as localidades que choveram, né? A menor chuva informada, a última, a menor chuva informada foi em Jericoacoara, em Vijoca de Jericoacoara, litoral norte, um milímetro. Teve osso também de um milímetro para cima, né, Madureiro? Mas é isso aí. Mas vamos, aqui, Madureiro, olha só. Nós temos aqui, por exemplo, só uma curiosidade aí, Banabuiu. Eu sei que choveu em Banabuiu e choveu bem, Madureiro. O problema é que o jovem que trabalha lá, ele não quer informar as chuvas. Ele fala que não, trabalhar para cojeia não é para informar a chuva. Mas a gente fica sem dados. Porque eu sei que choveu bastante em Banabuiu. Nós temos vídeo aí, mostrou vídeo. É no açude, chovendo, que é onde está o pluviômetro. Mas ele não informa. Isso é uma forma, até depois, de procurar for sempre o que está acontecendo. As pessoas não estão informando aqui. O funcionário não informa. Então, tem que ter uma pessoa para informar. Mas vamos continuar com nossas comparações. Vamos lá. Nós vimos aqui, né, Madureiro? No dia 20 de 12 de 2020, terminou assim. 20 de 12 de 2021, terminou assim. 20 de 12 de 2022, terminou assim. Sem nada. E 20 de 12 de 2023, olha lá como foi diferente, Aventureiro. Esse ano, né? Apesar que ele está ainda para trás. Dezembro está pior do que os outros anos. Agora, esse finalzinho foi que ele começou forte. Nós temos aqui o acumulado, por exemplo, de 2020 de dezembro. O acumulado de 2021 foi o que teve mais chuva em dezembro. Foi em 2021. Em 2022 foi assim. E 2023 está assim. Mas nós temos muito tempo ainda, né, Madureiro? Nós temos uns diazinhos ainda. Hoje é 20. Aqui, Madureiro, o acumulado do ano. Em 2020, o acumulado desse lilás aqui é acima de 1.600 milímetros na região. Terminou assim. Em 2021, terminou assim. Em 2022, assim. E em dezembro de 2023, terminou assim. Está assim. Ainda vai mudar alguma coisa. Ele, por enquanto, só está ganhando em 2021. acumulado do ano, né? Essa região aqui, do Cariri, faltando muita chuva aqui. Está próximo. Está faltando muita chuva ainda. E aqui, Madureiro? No dia 21 de 12 de 2020, o mapa terminou assim. No dia 21 de 12 de 2021, ele terminou assim. No dia 21 de 12 de 2022, terminou assim. Agora, 21 de 12 de 2023, só amanhã, né, Madureiro? Beleza? Show de bola. Desculpe aí o barulho, não estamos no estúdio. Tem um pessoal fora aí trabalhando. Mas é isso aí. Beleza? É show de bola. E estamos juntos. Tom Aventuras. Família Sobre Rodas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho